É isso aí gente, toma aqui ó, e a amizade é isso aí ó, né, o marinheiro pegou a nossa carga lá, e agora o marrento vai ajudar ele a dar partida no carro, não é, porque o caminhão dele não quer pegar, ele já deixou ali carregando e tal, não quer pegar, então o marrento vai ajudar ele, é assim que funciona na estrada, entendeu, tô passando aqui pra vocês como que funciona, tá, bora, bora, isso aí, o marrentinho tá lá, aí, o marrento vai pôr lá, o marrento põe aqui, o marinheiro põe lá, e agora o marinheiro vai dar, a partida. Mas marinheiro, você tá vendo como que é a situação aí, além de você pegar a carga do marrento, o marrento ainda tem que fazer um trem, ainda tem que fazer a ponte pra mim ó, olha lá ó, vamos lá, vamos ver, vamos ver se a Muriçoca vai agora. Tem que deixar, tem que deixar, tem que deixar, tem que deixar carregar um pouquinho ali preto, pra pegar carga, é que saiu? E agora vai? marinheiro, é que tinha saído ali, liga! Tem que deixar, tem que deixar um pouquinho. É isso aí gente, estamos aqui pra fazer a Muriçoca pegar, e vai pegar se Deus quiser. Vamos confirmar um pouco aqui. Porque o marinheiro vai entrar pra carregar. Bora, bora! É isso aí, o marrento tentou tá partida com a bateria de trás, mas ele acha melhor tá partida, que a bateria da frente. Aí ele vai dar uma ré, ele vai dar uma ré, o caminhão fica aqui na reta do caminhão do marinheiro. Agora vai dar certo, tá? É isso aí, bora, bora! Agora pegou, né? Agora pegou! Aí! Agora pegou! Aí gente, ó! Prontinho pra carregar! É isso aí, vem! Na estrada, é assim mesmo, tá? Sempre um tá ajudando o outro, sempre usando força pro outro, cooperativismo, amizade, parceria, é isso que acontece. É isso aí! Agora a marrenta fez a Muriçoca urrar de novo. Bora, bora! Bora, bora! É isso aí amigos! Fizemos uma reunião, eu e o Marrento, e chegamos na conclusão, né Marrento? Qual conclusão que nós chegamos, Marrento? Bora, bora! Bora, né? Bora! Bora! Não saiu nenhuma carga hoje cedo, e não saiu nenhuma carga hoje à tarde, sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Aí o Marrento falou, pelo andar da carruagem, ainda tem uns 10 na nossa frente. Então? Se continuar desse, porque essa semana inteira saiu 8 cargas. A semana inteira 8 cargas, meus amigos? Então foi aquela história que você já viu aí, né? Quantas cargas que saiu, nosso amigo lá pegou a carga, o Marrento não pegou, mas tudo bem. Agora o Marrento, nós vamos embora, nós vamos arcar. Quando o Marrento veio de Fortaleza, ele já tinha falado para o transportador pagar um pouquinho mais, porque ele esperava que ia estar ruim aqui, mas ele não esperava que ia estar tão ruim, né Marrento? Não esperava, né Marrento? Não, ninguém espera. Ninguém espera. Ninguém espera. Ele está ali, olha, o pessoal vai ficar aqui, olha lá, o marinheiro está aqui aguardando para carregar. E muita gente foi embora vazio e nós também vamos ir, porque tem que ir para onde tem carga. Porque já está ruim de carga. outros tempos, mas já ficou aqui até três dias. Mas quando estava aqui... Mas tem muita gente, mas tem pouca gente. Pouca gente e não está saindo carga, né Marrento? Pouca gente. Pouca gente. É isso aí, tá? E bora, bora. É isso aí. Agora eu convido vocês, não aí com a gente levar a carga, convido vocês aí com a gente até onde tem a carga. Mas é isso aí, bora, bora. Bora, bora, bora. Aqui seria o posto fiscal, né? Mas, estamos aí, como se dizia, tinha levantado. A melhor sensação do mundo é vocês saberem, vocês estão satisfeitos e não tem preço que pague. E o Marrento agora está tranquilo, está indo para onde tem carga. Olha aí. Vai. Sabe esse barulhinho, meus amigos? É da corrida alternadora, né Marrento? O Marrento tem que apertar, Marrento? Tem que apertar, mas quer apertar lá em cima. O Marrento tem que apertar, já a hora que ele vai vascular o caminhão, porque ele vai em Paragominas, ele já vai aproveitar e já vai fazer esse tipo de serviço. Porque vascular não é gostoso. O Marrento não gosta. É isso aí. Daqui a 23km, já estaremos em Santa Maria. Bora, bora. Marrento, está aqui em Anápolis. Quantos km dá? 2.000, 1.800. 1.900 km. 1.900 km. Para nós rodar. É isso aí. Bora, bora. BR-010. Está chovendo. Vamos com chuva. Né? É de repente aqui a chuva. Ali estava chovendo ali atrás, agora aqui começou de novo. Vai de boa. Marrento tocando de boa. E quando o Marrento está dirigindo, gente, e quando ele está indo, ele está contente. O importante é ele ir. Isso aí. O importante? Não pode parar, né Marrento? É isso aí. Amarelona para ela. Hoje está uma loucura. O pessoal mal passa. Não estou falando desse não, tá? Esse aí até que foi juizado. Mas o pessoal mal passa e já entra na frente. Está uma loucura. Falta de educação. 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 Isso aí. bora bora se inscreve no canal curte compartilha tá e deixa um like e vamos buscar uma carga olha que gado bonito aqui tá bom que chuva demais gente mais da conta tá bom chuva não tá bem é época de chuva isso aí bora bora passando por carro aqui é igual a maria bem cidadezinha bem movimentada tava chovendo agora parou o diesel aqui não tá barato não custa 4,19 tá conseguimos aonde será que aquele cavalinho vai? é aonde será que ele vai? obrigado mãe obrigado mãe pelas orações ele passou eu bora mesmo ele já parou aqui e esse pessoal ele vai parando em tudo quanto é vinguinha tudo quanto é força ele vai parando você vê? eu conheço isso aí ele falou obrigado mãe pelas suas orações mas ele entrou ali na frente nossa ele já passou lá atrás sem isso se tá com pressa tem que passar e seguir pois é desse jeito Deus não vai cuidar não é difícil cuidar dos meninos desse jeito vamos seguindo loucura total abriu sinal e lá vamos nós bora bora guamar olha olha o anjo São Miguel de Arcanjo o trânsito aqui é meio louco meio coisado olha aqui parando de novo mãe ele vai alcançar nós já já olha lá obrigado mãe pelas suas orações bora bora é isso aí meu Doniz começamos aqui os trabalhos Marrento já levantou a gabina aí vai ver lá o vazamento que tem na bomba o que mais Marrento você falou que vai fazer? tá vazando no pé do bico aqui vazando no pé do bico e o negócio ali do radiador? lavar o radiador? não, alternador não vamos mexer em radiador aqui alternador Marrentão já tá ali em cima e é isso aí esperar os meninos virem pra pra ver olha aqui eu não sei da onde bora bora situação é essa vazamento aqui na bomba tá um vazamento danado não sei em qual bico mas Marrento sabe olha aí tá vendo? na verdade gente tá precisando também de uma boa lavada né é isso aí o Marrento tá ali ansioso pra ver como que vai ficar é isso aí e tamo por cá tamo aqui em Paragominas é no Pará é onde a gente fez a bomba entendeu? tá na garantia vamos ver o que que ele vai fazer é isso aí bora bora o oficina é assim gente tem que ter paciência e o Marrento tá pouco mais sem paciência chegou aqui e tal o menino falou que vinha aqui mexer aí chegou uma caminhonete ali aí ele foi mexer na caminhonete né eu fui lá já conversei com o pessoal aí disse que vai vim aqui ver né que nem eu falei pra vocês tá na garantia então tem que fazer olha o tanto de serviço que eles tem ó olha lá lá vem o Marrento vamos ver o que que o Marrento tem pra falar e aí Marrento já pegou a minha carteira lá de dentro? não peguei não peguei tá lá? aí o Marrento veio aqui só trazer problema bora lá achar a carteira do Marrento e manda um barulho da correia meus amigos que quando liga quando tá chover pois é o Marrento vai tentar me esticar quer ajuda Marrento? se você for lá a tua placa já vou lá ajudar o Marrento tenta empurrar aqui bora a bola o menino tá dando uma limpada ali na boca vou fazer um delvajamento certinho ele tá ali ó dando uma lavada é solução aqui tem que estar longe não vem pro nariz é isso aí tomar essa agora ficou que bom né gente tomar ok bora a bola só junto tá clara pra sair né Tó tá junto do coletor com isso eu comecei com o Toninho pra fazer depois fazer o teste intercooler tá vazando em quantos bicos? três três bicos o bico é ali em cima né é lá em cima e aquele vazamento ali na bomba o que que é? não é que escorre pra cá ah tá e aquele negócio que você falou pros meninos que tava fumaciando demais ou não tava fumaciando é eu falei com o Rony também ele tá fumaciando muito daí o Rony disse que isso aí é fácil que é só regulagem e regula aqui mesmo? acho que é regular aqui é ar ou o que que é? regula aqui dentro ah sei entendi e não muda nada na pressão dele ou não? só diminui um pouco né hã? só diminui um pouco a força? a força? a fumaça a fumaça e e eles vão lavar aquele coisa que você falou pra eles? fazer não lavar não fazer o teste? vai fazer o teste é isso aí é isso aí é é bacana bacana? me diga uma coisa vocês que trabalham aqui essa hélice é seis pá se eu colocar ele esquenta um pouco se eu colocar de oito vai melhorar muito? é pra melhorar né duas pá a mais a maioria dos carros é oito pá vou trocar mais pra frente é isso aí aquela limpeza eu vou pagar pra lavar com a cola mas não vai ser aqui não eu vou pagar pra lá pra lavar é aquele intercúrio mas vou lavar mandar lavar lavar e lá naquele menino onde aquele dia ele tirou e tal? lá no paraíso isso e daí até lá eu quero estar com a hélice na mão porque daí tira o intercúrio aproveita o trabalho e aproveita e troca a hélice e daí troca pela frente é muito mais fácil entendi embora o lugar mais barato que eu achei de hélice foi aqui mas daí eu compro pra lá ok bacana bacana tá vazando lá naquele tá vazando lá naquele 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 e naquele naquele e naquele tá? daí diz que de lá que baixa vem pra certinho a renta aqui descobrindo graças a deus isso aí bacana bacana bora bora se inscreve aí no canal curte compartilha tá meus amigos e deixa aquele like bora bora com a gente é isso aí meninos vinho que já apertou tá apertadinho arrumadinho tá encaixando as coisinhas ali agora nós vamos ligar vai fazer o teste ainda né? teste intercúrio não o marrinto não vai fazer? não porque tem que limpar o intercúrio dele ah tá o marrinto falou que ia fazer o teste mas ele quer mexer vamos ver o que que vai acontecer é isso aí tomara que probleminha seja resolvido e a amarelona vai para rodade bora bora o marrinto vai comprar o filtro de ar e vai trocar o filtro de ar eles acham que o filtro de ar também tá fazendo uma sujeirinha ali na turbina que a turbina é nova né? a pressão e também trabalhou muito na lenta ficou parado lá na isoeste foi o carro e acho que o marrinto deixou trabalhar na lenta e esses caminhão não pode trabalhar na lenta o amigo ali falou que não pode o marrinto também já sabia acho que ele vacilou mas esse aí os meninos apertou o bico agora eles estão ali apertando as peças e o marrinto foi comprar o filtro de ar e vai ficar beleza joia o marrinto vai ver também se lava tá? essa amarela aqui tá feia é isso aí bora bora gente o marrentino foi lá não tô falando pra vocês que não é não é fácil seguir o marrinto não eu tava ali e tal aí ele chegou aqui ó com o filtro e tá e essa outra essa outra peça aqui o que que é marrento? é a hélice marrento você comprou a hélice? eu comprei a hélice depois eu vou trocar não vou trocar agora mas é com 3 aí ó é com 3 e tal o marrento comprou a hélice gente e comprou o filtro ele aproveitou eu tô lendo 3 certinho né olha aí bora ver trocar o filtro o filtro da scanner e a hélice ele falou que vai trocar depois porque tem que tirar o tem que tirar o é radiador que fala? é não é uma chance aqui não precisa? não dá pra trocar até na frente olha lá vamos ver essa é a espalha acho que o marrento vai trocar bora lá aquela outra é aquela outra lá bora bora eu vou lá buscar ela vou levar lá pede pra trocar bem o filtro pra mim eu vou lá trocar e a hélice você vai trocar então? é outra hélice? é outra hélice só mudou o tanto de parafuso entendi tá bom vou pedir pro menino trocar eu vou trocar eu vou trocar porque aqui saiu a duzentos e dezoito reais eu já achei a seiscentos e tantos contos vai o marrento não é fácil seguir o marrento não eu vou atrás do menino pra ele trocar aqui o filtro de arma é isso aí bora bora falou acho que de dez ou de doze mandei instalar mas pra você mandar instalar aquele só eu gasto três mil e tantos contos se eu paguei mil e poucos contos dá tempo de ajeitando aquilo aí onde você vai você leva aqui não dá falta você ligar falta o módulo eu tenho que comprar mais dois ou três twitter tem que comprar mais umas quatro cornetas pra me fazer ah mas é um som talvez daí vai ficar ajeitado mas daí o módulo que é o caso custa quase mais de mil contos só um módulo entendeu? pra empurrar marrentinha que bom de conversa já encontrou os meninos da onde você é? lá do espírito santo capixaba? oita tem muita gente que segue a gente lá e você? também vocês lá também gente olha os capixaba aqui lá do espírito santo estão aqui ó vocês estão arrumando caminhão? eu acho dentro do agavinho só rapaz não vem estragar esse vídeo aqui não rapaz não vem estragar o vídeo aqui não rapaz não gente isso é só uma censura tá os meninos tá aqui uns meninos boa pessoa aqui tá parecendo que estou divulgando os meninos aqui ó que estão trabalhando aí vem ele lá fazer essa censura toda mas tá beleza deixa ele não regular os bicos deste carro marrentinha agora vai abaixar marrenta? vai abaixar agora a gabina e nós vamos funcionar ela e a hélice marrento decidiu que ele vai trocar outra hora porque marrento não falou que não pode esperar que ele já tá vindo vazio né gente então ele tem que correr atrás da carga ele tá certo nesse sentido ele tá certo já que ele garantiu pra mim que a hélice é aquela ali que eu não gosto que compre uma peça não ela foi lá nós ganhou nós trouxe uma nós trocou não era aquela pois é aí tá certo é garantido porque esse negócio é você comprar uma peça meu amigo pôr no caminhão e achar que aquela peça é a peça e depois não for a peça mas aí o marrento falou ele deu certeza então essa hélice aqui vai ajudar que vai não vai esquentar tanto vai refrigerar mais vai refrigerar mais e uma dica também que o mecânico deu e eu gostei também os meninos deu ali o marrento já sabia mas agora que passou pra mim eu vou ficar de olho vou ficar antenada e vou ficar ligada filtro de ar que vai deixar o pulmão do caminhão e tem que ser trocado com mais vezes principalmente a gente que anda nessas rodovias brasileiras aí né independente do estado não pega muita terra muita sujeira viu marrento e o menino falou que ela é uma guerreira que o fio tava muito sujo viu que ela tava quando a gente não troca mais eu vou te falar porque eu sabia que a gente tem que trocar mais até que eu sei o problema é o preço quanto pagou? 300 reais meu deus a ultima vez pagou 250 pois é mas tudo sobe tá vendo gente tá aqui o marrento falando porque que não troca mas uma coisa que é cara pode ficar muito mais cara né marrento? é é nós vamos ficar ligada agora nesse filtro de ar aqui tá então foi feito isso aí foi trocado o filtro de ar foi apertado os bicos ali que os meninos apertou tudo só tava vazando em cima no retorno só no retorno mas o marrento agora também vai trocar a hélice que ele já comprou e devagar a gente vai fazendo a amarela e hoje vai ter churrasco lá de novo e hoje vai ter churrasco mas vai ter que ficar aqui só que não vai esperar não com o almoço olha lá ó ó eu acho que já finalizou você vai lá ver se tem pra pagar se não tem pra pagar não é tempo pra receber eu vou eu vou lá agora fechar as coisas gente bora bora se inscreve aí curte compartilha tá e deixa aquele like o marrento acha que sai aqui ó o marrento acha que sai eu acho que não sai ó vamos ver se ele tem razão bora bora marrento você acha que sai é isso aí gente a viagem segue e o marrento conseguiu passar ali é aí ele tava meio nervoso meio coisado aí eu parei com essa lavação mas continuamos mas continuamos aqui eu já falei que não eu não admito esse negócio de não dá eu falando pro marrento que não dá viu o marrento não admite gente ele fica muito estressado é só pra fazer eu só sei que não dá quando falta um dedo dois dedos pra bater daí pede não para que não dá gente ia ser muito bacana mas tá com parma o marrento tava muito coisado o marrento tava muito coisado vai bacana 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 é isso aí ele transpirou tudo ficou mais sentindo que nunca passou mas passou conseguimos passar e a viagem segue tem que passar ali lá o caminhão tá apertado tem que tirar o caminhão vai muito estreito e a viagem segue agora vai é isso aí filtro trocado filtro novo apertado lá os bicos agora eu acho o menino falou até a economia vai melhorar bom já tava boa né vamos ver agora é isso aí bora bora se inscreva aí curte compartilha tá e deixa aquele like bora bora tchau tchau